Mandei fazer da Bahia um patoal para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim Mandei buscar de encomenda com uma figa de Guiné Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Mandei fazer da Bahia um patoal para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim Mandei buscar de encomenda com uma figa de Guiné Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Tendo isso em minhas mãos, nada mais posso temer Tenho meu corpo fechado, quero meu santo benzer Quero livrar dos maus olhos que atrasam a minha vida Quero evitar é brigar noite e dia com minha querida Mandei fazer da Bahia um patoal para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim De buscar de encomenda com uma figa de Guiné Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Tendo isso em minhas mãos, nada mais posso temer Tenho meu corpo fechado, quero meu santo benzer Quero livrar dos maus olhos que atrasam a minha vida Quero evitar é brigar noite e dia com minha querida Mandei fazer da Bahia um patoal para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim De buscar de encomenda com uma figa de Guiné Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Da me livrar da macumba do canjerefe do candomblé Em 1947, mais ou menos, foi que eu gravei, eu mandei fazer um patoá, um grande sucesso, do Raimundo Olavo, porque eu gravei muitas músicas dele, né? O Raimundo Olavo, ele era do... ele era, porque já faleceu, ele era de Natal, Rio Grande do Norte. E alfaiate, né? Era um grande alfaiate. E o Olavo chegou um dia lá na Rádio Tupi, eu estava naquela época atravessando uma fase muito boa da minha carreira, e ele gostou muito da maneira, das minhas interpretações, e chegou, mostrou. Esse samba, mandei fazer um patoá, e eu disse, olha, coisa maravilhosa, rapaz, onde é que você arranja isso? Ah, isso eu fiz, mas tem um parceiro aí, que é o Norberto Martins, que é para me ajudar na divulgação, coisa e tal. E eu aí, dei um prazo a ele de 15 dias, e gravei. E foi uma coisa espetacular. Marcou na minha carreira até hoje. O Roberto Martins é um grande autor também, né? E a partir também fez um sucesso maravilhoso, grandes músicas, um grande sucesso que ele fez com muitos cantores. E foi um espetáculo. O Roberto Martins estava sempre naquela movimentação da OBC, porque ele era da OBC. E foi um grande amigo, um grande companheiro. E valeu muito para mim naquela época. O Raimundo Olavo, depois do, mandei fazer um patoá, foi um sucesso maravilhoso, ele veio com o Normélia. E chegou, mostrou, coisa e tal, e disse, opa, você está com sorte mesmo, você está fazendo, só faz coisa boa, que samba maravilhoso, Normélia. Normélia, vem matar minha saudade, peço-te por caridade, que amenizes o meu sofrer. E foi um caso. O Garveio Graveio Normélia foi um sucesso maravilhoso, foi um dos maiores sucessos da minha carreira. O Brasil inteiro me aplaudia demais, quando eu cantava o Normélia, uma coisa maravilhosa. Era dele e do mesmo autor, Humberto Martins. Vamos lá, o Normélia. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver. Normélia, vem matar minha saudade, peço-te por caridade, Que amenizes o meu sofrer. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver. Normélia, vem matar minha saudade, peço-te por caridade, que amenizes o meu sofrer. Eu não condenei o teu ciúme, gosto do teu perfume, quero sempre te adorar. Volta, lembra-te daquele dia, era de Santa Maria, prometeste não me deixas. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver. Normélia, vem matar minha saudade, peço-te por caridade, que amenizes o meu sofrer. Eu ando quase louco de saudade, é bem triste o meu viver. Normélia, vem matar minha saudade, peço-te por caridade, que amenizes o meu sofrer. Normélia, vem matar minha saudade, que amenizes o meu sofrer. Normélia, coisa espetacular. Um dos maiores sucessos a meio do repertório do Olavo, né? Do Raymond Olavo. Ele gravou muita coisa linda. Você se lembra daquele? Faz um Cbemol, hein? Se eu vivo acabunhado nesta funda sem morrida Agradeço tudo, enfim, só a você Só a você que alterou os nossos planos Modificando totalmente o meu viver Nada valeu o sacrifício que eu fiz Perdi o lar, perdi você, não sou feliz Se eu vivo acabunhado nesta funda sem morrida Se eu vivo acabunhado nesta funda sem morrida Agradeço tudo, enfim, só a você Só a você que alterou os nossos planos Modificando totalmente o meu viver Nada valeu o sacrifício que eu fiz Perdi o lar, perdi você, não sou feliz Perdi o lar, perdi você, não sou feliz Eu tenho aquele... Maquiagem, você está sumindo, te lembra? Coisa maravilhosa, né? É do Geraldo Pereira Vem cá, vem cá, vem só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado E você está sumindo Negra vem cá, vem ver só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado E você está sumindo Você foi embora aliança Minha alma ficou quase louca Não tirou você da lembrança Não tirou seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou que não faço de dor Não queira saber É de tanto pensar no seu amor Negra vem cá, vem ver só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado Você está ficando acabado Você está sumindo Você foi embora criança Minha alma ficou quase louca Não tirou você da lembrança Não tirou seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou que não posso de dor Não queira saber É de tanto pensar no seu amor Não queira saber É de tanto pensar no seu amor Bom demais, né, Fernando? Coisa maravilhosa O Nelson era um sucesso O Nelson era um sucesso Salulado É um sucesso O Nelson era um sucesso Obrigado.